350 Anos 350 Anos 350 Anos 3x do São Luís Houve peça em todos lados Só não brincou quem eu quis É São Luís do Maranhão Está todo mundo feliz Lá no motobar, no bar do Peixoto Lá no bar da lâmia e animação Em boa viagem estava Mossa e Neves Cantando seresta e samba canção Lá no mundiquinho, no cor de digar E no Salvador Estavam festão Eu aqui no Rio, doidinho de saudade Vendo esta festa na imaginação Música Música Lá no motobar, no bar do Peixoto Lá no bar da lâmia e animação Em boa viagem estava Mossa e Neves Cantando seresta e samba canção Lá no mundiquinho, no cor de digar E no Salvador Estavam festão Eu aqui no Rio, doidinho de saudade Vendo esta festa na imaginação Vendo esta festa em cinco anos Vendo esta festa em todos os bairros Só não brincou quem não quis Vendo São Luís do Maranhão Está todo mundo feliz Música Lá no chico, bicicleta Lá no chico, bicicleta